O que é isso? Vai, 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 vai pressionando, vai pressionando, aí está bem, está bem, está bem, está bem! Mantenha o trípode, mantenha o trípode! Ó o braço, está flutuando o braço, está flutuando o braço! Arriba! Arriba! Rabi, um minuto, Rabi, vamos botar vantagem, vai! Boa, 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 vai chegando, vai chegando! Arriba! 30 segundos, vamos Javi! Vamos Javi, que raspar aí! Vai! Vai, vai, vai! Vamos! Vamos Javi, que raspar aí! Abraça as duas! Vai, 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 vai! 10 segundos, vamos! 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 Quieres quedarlo todo, Javi! Vai, 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 vai! Vamos Javi! Já, vamos! Ya! Vá, vai! Xavi! Vá, vai! Javi! Vá, vai, vai! Vai, vai! Vá, vai! Vá, vai, vai! Vem aí, amigo. Vamos, Javi, viva! 4 minutos quedan, Javi! 4 minutos! Agota, agota aí! La pressão, la pressão, la pressão! Agarra a perna, agarra a perna! Vamos, amigo! É isso, Javi, control! 3 minutos! Vamos, Javi! 3! Saca de rodillas! Julio! Julio! 4 minutos! Vamos, vamos, vamos! Posiciona! Javi, sube las rodillas! Ponta! Ponta, Javi! Sube las rodillas! Sube las rodillas! Defiende, Índigo! Defiende! Ahí, buena! Sube, sube! Sube para quemar que los puntos! Defiende, Índigo! 2, 0! Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Índigo! No le han dado los puntos, Índigo! Está apuntuado! Está apuntuado! 2-0, Índigo! Javi, avión! Vamos, ángelos! ¡Habrá, avión! ¡Una pierna, eso! Intenta la media profunda! Venga, Índigo! Ahí no tiene nada, Javi! Agárra sin pierna! Ábresela aquí afuera! Ábresela aquí afuera! ¡Que te veas! ¡No sigue quimando! ¡Eso! Defiende as pernas. Na perna! Futa, vai classo! Vem, venga, venga! Vem! Vem, viva! Vem! 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 fraca O que é que passa? 2 pontos de Rafa. Ilha profunda. Bem, Javier. ... . ... ... ... ... ... ... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. 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 Direita, Dani. Pegue loto, Dani. Sube, sube, Dani, sube, sube. Sobe, Madrela. Aí, aí, aí. Agora trabalha. Vamos, vamos. Não tem nada, Dani, não tem nada. Sube, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Sube. Pescoço, pega o pescoço. Pescoço. Dani, vai pro pescoço com a mão esquerda. Diz ao chão. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Pressão, pressão, que ele não tem nada. Chica, pede. Não tem nada, Dani, não tem nada. Vai ser empate. Não tem que te tire, Dani. Sube. Não, não, pede a puta, 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 tem os dedos. Aqui se vêem os dedos. Tiene a peste o pinto, Dani. Abajan não por duas ventajas, não. Por duas ventajas, abajan, a puta. Dani, abre agora. Os dedos, as pontinhas, os dedos, tem que ser os dedos. Saca uma perna, Dani, saca uma perna daí, Dani. Saca uma perna e sube. Vamos! Ele está amarrando. Me quedan 3 minutos, está amarrando, tem que subir Dani, vamos! Vamos, vamos! Sigue! Peço no suelo! Eso é! Eso é! Súbete arriba Dani, súbete arriba! Apoya com as duas mãos, súbete arriba! Apoya e súbete arriba! Aí, aí, aí! Agora! Vamos lá para o chequeiro! 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 Gira Dani, gira! Vamos lá para o chequeiro! Árate de ira! Saquela! Sácala de ira, vamos! Vamos! Uhhhh! Vem proца! Vem pro找 confused! Vem pro ganas!!! Vamos lá para o gezqueiro! No lo pedi para o轟! Vem pro worlds! Obrigado. 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 Sube! Boa! Uma penalização. Passa! 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 Cuidado com o braço. Passa. Vamos, Kevin, quita essa cabeça! Vamos, Kevin, vamos! Vamos, Kevin, sube! Vamos, Kevin, sube! Vamos, Kevin, se atras, Kevin, fora! Vamos, sube, Kevin, sube, sube, sube! Vamos, Kevin, quita essa cabeça aí, quita essa pegada, Kevin! Quita essa pegada, Kevin, quita nada, quita nada! Vamos, vamos! Cinco segundos, Kevin! Cinco segundos, Kevin! Vamos! Parou! Boa! Parece uma girafa, está absurdo! Vamos, Kevin! Vamos, Kevin! Vamos, Kevin! Vamos! Vamos! Vamos, Kevin! Vamos! 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 Vem, despegue! 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 Lorena, vai, vai. Está ganando, Lorena. Vem, Carapá. Abre o chão! Abre o chão! Vem, despegue! Despegue! Vem, despegue! Vem, despegue! Vamos, 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 isso, 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 Bahia, que come, vamos. Vamos, vamos, vamos. Siga escarando, siga escarando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Siga, sigue, sigue. Vamos, vamos. Obrigado. Vamos a passar, Cristian. Vamos a passar. Eso. Empuja, empuja la pierna Cristian. Va, 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 va. ¡Va, va, va, va! Cristian, ahora desde que juegan lo monta, ¿vale? Corrovia la barriga. Venga, Cristian, muévete, 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 va. La rodillita a la barriga. Métele la rodilla a la barriga, va. Cristo, va. Bien, bien, bien. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venga ahí, muy bien, Cristian. Sigue, Cristian. Sigue, Cristian. Sigue, búscala. Búscala, Cristian. Búscala. Búscala que la consigue. Búscala, búscala, búscala. Bien, 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 bien. Hola, ¿qué le dicen? ¡Vamos! 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 Elvin, gira por los bracos. Gira! Asele la pierna por encima de la cabeza. Elvin, gira. E para trás, para trás, sube, sube e colócate tranquilo, Cristian tranquilo, 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 bien, va de cinco, va de cinco, va, ya, 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 ciérrele, eso es, mira, ahí, va, Mira Cristian, aprieta Kelvin, aprieta, va, 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 bien, 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 escálale, mientras le vas apretando, vete a escalar, y eso, aprieta, 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 aprieta Cristian, aprieta, escala, no tienes que verla, mirale el color, ah. Bien, ventajitas que te dan, ahora a respirar ahí, un minutito, va, no te desgastes Cristian, no te desgastes Cristian, no te desgastes, tranquilo, va, me abre la guardia, abre la guardia, bien, bien, bien. Venga, no, venia, venia, venia. Venga, no, venia. Venga, no, venia. Venga, no, venia. Venga, no, venia. Eso, mi. Venga, no, venia. Vale, chume, chume. Mierda. Venga. Venga. Vamos, Miguel, que pasa y aguanta bien, eh, postura bien, y a trabajar. Vale, 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 sigue, sigue, que no, no trota, eso, estabiliza, muy bien. Vale, ahí, ahí, estabiliza, Miguel, estabiliza, estabiliza ahí, bien. Vale, perfecto. Vale, tranquilo, que queda tiempo, eh, tranquilo. Tranquilo, que queda tiempo, vale. Tranquilo. – Deja, vale,kie va, vale. – Del themo. Deja, polipo, pulito, pulito, pulito. – Pegue, volito! – Quedra ahí, él, queda professionally, eller? – Amaja, ahi, Ale. Suena, Almanya, tranquilo, eh. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem lá, a media vir. Que não te abro, tá aí! Vamos lá! Vem lá, você vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fuga a cadera! Fuga a cadera, Miguel! Fuga a cadera, hacia adentro! Fuga a cadera, Miguel! 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 10 segundos, 15 segundos, 10 segundos... Mete a rodinha, Mariano, tenta meter a rodinha, com a cavera. 4... 3... 2... 1... Com a cavera! Agora a cor! Agora a cor! E o do senhor Jardim! Passe! Isso é! Vez de cima! Vez de cima! Passem das patas! Passem das patas! Passem das patas! Vem lá! Vem lá! Coréa! Coréa! Aí está! Isso é! Vamos lá! Você está fora! Você quer exponertelo? Por isso! Mariano, Sergio, Daniel! Passem das patas! Passem das patas! Vamos! Passem das patas! Confía! Confía! Sube! Vamos, Anes! Passem das patas! 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 Vámonos! Passem das patas! 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 Escai, Dani, Emanuel. Mete o grip já, mete o grip. Nunca, nunca, nunca. Crossface, crossface. Mete o crossface, mete o crossface. Queen, mete o crossface. Queen, crossface. Queen, crossface. Eso é, eso é. Por no, por la cara, por encima de la cara, por encima de la cara. Por encima de la cara. No, no, Queen, crossface. Eso é, eso é. Carvai, escarvai. Carvai, escarvai, escarvai. No por la sila, no por la sila. Por la cara, no por la sila. Fuera, fuera. Ahora, ahora. Monta, 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 monta. Queen, vuelve lo mismo. Éte un trofei, nunca el trofei. Nunca el trofei, eso é. El trofei nunca, eso, eso. Este es el trofei, Queen. Queen, trofei, trofei porque... Vete el trofei. Vete el trofei. Sergio. Víctor. 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 Que es eso, eso es. Víctor. 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 Vale, dale. Otra vez, otra vez, otra vez. Víctor. Végalo. Queen, otra vez. Queen, venga, mira, escúchame. ¿Eh? Trofei, trofei. Vai querer subir. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Guilhotina, guilhotina, guilhotina. Círrala, círrala. Sigue, sigue, sigue. Agarra, agarra, Queen, agarra. Pantalão, agarra pantalão. Última chamada para esta defensa. Subiu a azul. Por favor, prende o pilhado. Por favor, prende o pilhado. A junta de zona de Correio, Márquez, sube aia. Leito o pilhado, a zona de Cali. Por favor. Outra vez lo mismo, drop face. Eso. Es otra ventaja, lo ha pegado al suelo. Eso, eso. Espala al suelo. Este niño no... Guilhotina, guilhotina, guilhotina. Que no sé que está mirando. No está bien, el marcador, el marcador. Te vas a pegar siempre. Ya, reglan marcador. Chiquillo. Busca ni el line. Guilhotina, guilhotina, guilhotina. Guilhotina, guilhotina. Guilhotina, guilhotina, guilhotina. Guilhotina, guilhotina. Guilhotina, guilhotina. Pesa más, mete la mano sin miedo. Busca... Vem, vete o trofei já. Passa, 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 passa. Isso é, está fora. Sal, venga, sal, sal. Saca as pernas atrás. Trofei, o trofei, outra vez. Sim, sim. Vamos, Yuri. Controlei o trofei já. Sube, 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 sube. Parou. La ventana não está. Va, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Ya é tuyo, ya é tuyo. Ya. Queen, não pode mais. Ve por aí, não pode mais. Ve por aí, não pode mais. Vem, 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 vem. Agora. Agora. Agora, Queen. Aprieta. Esse. Vale, vale, vale. É que le dá a ventaja. Sim. Outra vez, Queen, outra vez. Agarra a ventaja. Agarra a ventaja. Arte flecha, venga. Outra vez, otra vez, Queen, outra vez, otra vez. A ele, a ele, a ele. Um minuto, Queen. Um minuto, Queen. Agora nunca. Não a marcar o kimono. Não a marcar o kimono. Aí está, aí está. Usa manga e kimono. Manga e kimono, Queen. Manga e kimono. Manga e kimono. Queen, meio minuto. Tem que tirar a loja, tem que tirar a loja, Queen. Tem que tirar a loja. Tem que tirar a loja. Flota já. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Flota, Queen. Flota já. Não pode mais, Queen, agora. Não pode mais, Queen. Quintale. 15 segundos. Queen vai perdendo. Manga e DEBIT! 1 0 0 Víctor. Lá cae de julho. Eu tô com sobra léguna. Fins de julho por Berсь. Pua de rosa. El encuro cabelo. Lá-essa, aí. E aí? É isso aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Levantem a casa. Sua para ariba. Sérvia, média guardia. Sérvia, média guardia. Sérvia, média guardia. Tchau! 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 Estou bem! Sergê, abraçale a cabeça! Espere, espere, Espere! 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 Pomeça um pouco! Estou bem! Estou bem, estou bem, Sergê! 2 minutos, estou bem, Sergê! Americanos, americanos interesses! Davai, davai! Americanos! Bem, bem! ... Agora o colete! 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 Sergi, na rodinha! Macha-se lá! Aí, aí, aí! Mete a rodinha aqui, Sergi! Postura, Sergi, postura! Como é a rodinha? Aí, aí, aí! Bájale a rodinha! Bájale a rodinha! Bájale! Bájale a rodinha! Bájale a rodinha! Suéltate! Sube! Suba arriba, Sergi! Suba arriba! Suba, Sergi! No! Está mal! Está mal! Dale, dale, dale! Si que puede! Vamos! Vamos! Saca culo e apretada! Y rodinha! Sergi! De lado! Caleta! 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 Aquela! Caleta! Caleta! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Quedando um minuto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Comparecerá no ano para o treino de uma daia. Se procuramos em general em todo mundo. Patricia Garcia, Benel Yuste e Jardimina. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Comparecerá todo para entrega de medallas. Pedro Medio, cintoro morado master 2, Vitor Clustero, Sergio Domínguez. Domina Ayrã, faz seus agarres e não o suelte, tem que dominar você. Domina você. Mantendo dominado com seus agarres, muito bem, alejado. Estirem as pernas, de frente para ele. Estirem empurra, empurra, corta de frente e recupera. Estirem as pernas e recupera, corta de frente para ele. Muito bem, muito bem Ayrã. Estirem as pernas, muito bem. Estirem as pernas, muito bem. Muito bem! Sube, sube, passa! Sube, passa, sube e passa! Cuidado o pé! Não se solte a sua manga! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Apaga o triângulo, vai a defender e vamos ao outro lado! Vai caer! Vai caer! Vai caer! Vai caer! Vai caer! Buena gancho, eh! Chuve! Chuve! E onde David! A pelo nenhum teberto! Vai caer! Vai caer! 20 segundos! Chuve! Chuve! Buena gancho! Que podras! Buena gancho! Bien! Buena, buena, buena! E aí, vamos na direção para o outro lado, vamos até como planta. Vamos lá, o último, o último, Félix. Por favor, comparez-me ao código para a entrega de medalha. Alberto Gonzalez-Vocis, Clayton Boas-Pinheiro. Basta a rodilla e o culo atrás, o culo atrás, bájale a rodilla derecha, a su rodilla derecha, bájale a rodilla derecha, bájale a rodilla derecha, bájale a rodilla derecha. Acredita. Vamos, Victor. Vamos, paisano. Sube la rodilla en su muslo. Acredita, paisano. Vamos. Hay que trabajar. Sube la rodilla en su muslo. Vamos, vamos, vamos. Hay que derribar, paisano. Hay que derribar. Necesitas dos puntos. Derriba. Dos puntos, paisano. Venga, a saber. Paisano, 30 segundos. Hay que derribar. Cinco segundos. Controla, agarre, agarre. Ahí, ahí, ahí. Hay que buscar dos puntos como sea, paisano. Bien, bien, bien. Sube, sigue, sigue. No te metes en su lugar. Hay que raspar, paisano. Vamos, Victor. 20 segundos hasta final. Víctor. Ataca, ataca. Está el tiempo parado. Él pregunta. El tiempo. Vamos, paisano. 15 segundos, paisano. Samé, 10 segundos. Explosión. Mucha cabeza. Mucha cabeza, Samé. Son 10 segundos. 10 segundos, paisano. 5, 4, 3, 2, 1. A ver. A ver. Yo cómo voy a decir con un más, pero he sido 6 en vez de 5.